Música E aí E aí Oh, 20, 20, 21, 21. É, 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 é É isso aí. Se você não tenta, eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada. Minha 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 Vamos não precisar fazer a penteagem Vamos fazer uma refrigerator Vamos fazer a penteagem Eu vou fazer uma coisa mais bonita Eu vou ir para a próxima casa para comer Eu vou comer 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 Eu vou comer 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 Mas eles estão se assustando Eu estou lendo Eu estou lendo Mas eles estão se assustando O que é que é que a gente tem 12 horas O que é que é que eles estão se assustando Isso é muito bom Achei é muito bom Agora a gente vai fazer isso Você vai fazer isso? Você pode me dar uma brilha de brilha? Brilha de brilha de brilha 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 de brilha Obrigada É muito bom É muito bom É muito difícil É muito bom Obrigado Obrigado Não é só um pouco mais de novo. Não é só um pouco mais de novo. Não é só um pouco mais de novo. É eles não têm vendido. Eu estou no meu tempo todo. Então eles não têm vendido. E assim? E assim? E assim? A gente vai até o 12h da noite A gente vai até o 12h do dia Então a gente vai para o outro Eu vou ir para o outro E não vai para o outro Eu não sei porque não vai para o outro O que é oi que eu estou à casa? É oi que eu estou à casa. É muito bom. O que é isso? É oi que é bom. ... ... ... ... ... ... ... ... Como eu acho que é o site do Rio de Janeiro? O que é a cidade? Onde está a cidade? Onde está? É a cidade de Vigilhão, novembro, 50ª? Deve. Eu vou levar um carro para ir para o outro lugar. Eu vou comer um bisqueiro. Vamos ver que eu vou levar um carro para ir para o outro lugar. Ah, eu me lembro que eu estou aqui, eles ainda não estão aqui. Quando eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Ai, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ah, eu estou aqui. Luego, eu estou aqui, e gosto de ver o delicioso. depois, eu gosto de ver o delicioso. Ming gridril tai batu particular, muito fácil. A 右inalocki. Vira, eu estou aqui. Ah, eu estou aqui novamente. Essa casa também é muito boa Mas porém não está vendendo Eu fui em成都 no ano Como já estava vendendo por um ano Não está vendendo Eu ainda não estou com a roupa Eu estou indo para a cargo, porque eu quero ir para o lugar. Quando eu estava indo para o lugar, eu tinha 5 ou 6 pessoas. Mas isso ainda é bom para eu só ter mais dinheiro que eu tenho. Eu quero ir para o lugar mais antes. Eu tenho um estudo para o dia 10.38. E depois, eles estão indo para o dia 10.30. Estou saindo um pouco Eu estou ficando muito mal Na hora de fazer o dia E aí, eu vou me dar uma mão de uma mão para o seu corpo, e eu vou me dar uma mão para o seu corpo. Quando eu vou me dar uma mão para o seu corpo, eu vou me dar um pouco de um corpo. É um pouco, eu vou estar no meu coração. Eu estava no meu coração de 9h40. E eu estou esperando a 10h para o seu corpo. Como a minha mão de um carro? A minha mão de um carro está caindo? E aí, eu estou indo para o meu carro. O carro está chegando O meu avião está vendido para o carro O carro está vendido para o carro O carro está vendido O carro está vendido O carro está vendido A平, você precisa falar Eu não estou com certeza Eu estou muito feliz Eu não quero mais a ferramenta A car, eu tenho que jogar O carro está vendido Olha que carro está vendido O carro está vendido E eu vi, eu vi Eu não vou tirar ele, só vou tirar ele de um bairro Você vai fazer isso? Vamos ao ver, eu vou fazer isso Não é assim Você vai tirar isso, é bom? Sim Eu sou filha joia Eu achei que vou escolher Eu agora só quero deixar... as chameja A loja hetang M coexistente magnific hetas G reserves Ah, podemos dobrar , eu já Maybei vai... O que eu soube, eu tenho um café e não tenho um café, porque eu não tenho um café para o dia 12.00 Eu estou para o dia 12.00 para o dia, mas eu também tenho um café. E não tem um alimento, mas o resto de gente tem um café, mas eu não tenho um café. Mas eu só vou até o dia 12.00 para o dia, agora eu vou para o dia. Ah, hum, desculpa. Não tem um alimento. Então, vamos lá. Eu vou lá para que você tenha umlétero. Se você pode fazer uma menina. Mas a ver a gente ainda não ficou legal. Aqui. Aqui em cima eu não soube. Eu não sei se será essa vez. E aí Que tem um très complicado O que é difícil de comer? Estou comenta muito difícil E aí E aí E aí Bom, não dorme. Não se preocupa. Não precisa de ver com a gente. Vou fazer o carro. Não vou nem dar pra ver. Não precisa estar em casa. Você vai fazer o carro. E eu te digo, eu não sei ter nada mas não sei quýtos não sei da dieta não sei não sei não sei Não tem nada, mas não tem nada. Você não tem nada, mas ainda não tem nada. Não tem nada, mas não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ah, vai para outro lugar. É, sim. Eu acho que. Eu não sei se ouvir Eu espero que ele não tenha ouvido Não tem nada Não tem nada Eu vou dar uma車 para a casa Eu vou dar uma車 para a casa Eu vou dar uma車 para a casa Eu estou aqui em casa eu não acredito por aí eu percebi que acordei em uma cidade de Sônia com a cidade de Sônia é um grande eu não acredito em uma cidade eu acho que se ama o pessoal de Sônia eu não acredito em uma cidade de Sônia aqui em Sônia há um grande cidade mas não ainda quando eu vei E aí 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 . . . . . . . . . HS Eu moro de dormir, eu acho que eu moro de dormir Eu não moro de dormir, não moro de dormir Eu moro de dormir Hoje eu moro de dormir Foi bem que eu moro De vezem, a gente mora de dormer Que é muito importante Eu acho que成都 de太鼓 lhe é mais grande Eu acho que é mais grande Estou em casa, em casa, em casa em casa, em casa em casa Eu estou em成都 Por favor, eu estou em casa Eu ainda tenho 2 minutos Tchau, 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 tchau. Você pode fazer um rosto, e tem um rosto Você pode fazer um rosto, não pode fazer um rosto Não se os rosto são mais rosto Você pode fazer um rosto de rosto e tem um rosto Não tem um rosto de rosto Hoje em dia, vou fazer um rosto 去吃饭 去吃早午餐 今天的第一餐我两眼都发直了 眼泪都给我挤出来了 看不见 它堵不上了 它堵不上了呀 堵不上了呀 堵不上了 看看 太早起眼 我昨天没睡好 我醒了几次 也没怎么睡着 就很无奈 这又是一条小巷子 这又是一条巷子 成都好多这种巷子 千山鱼配 千山鱼配 千笔木鱼 千山鱼 三文鱼 三文鱼配 都是什么 三文鱼 三文鱼太阳淡异面 哎呀 看起来都很好吃 Aqui 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 Como não tem a ver? Olha, eu tenho a ver 50 anos Não tem a ver, está na frente Ağul 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 Não é pra cá Não vai atingir a cidade Ağul Már que eu acredito É Márpada 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 Eu me provoquei Não vai se descançar, não vai se descançar. Muito bom. Oi, eu sou o que eu tenho que chegar no dia 50? Eu não vi vocês? Eu estou fazendo o meu carro Do que eu estou fazendo o carro Eu estou fazendo o carro Eu estou fazendo o carro Eu ainda não sei se eu estou fazendo o carro Eu vou embora. Eu vou embora. Olá. Oi, você vai me ajudar? Meus. Meus. . . . . . . . Eu pensei que eu queria ir para o ônibus. Então eu estou muito cansado. Está chegando. Está chegando. Está chegando. Está chegando. Olá. Eu estouonymes. Eu estou à casa, tem vários. Eu estou à casa de casa. Isso tem vários. Eu estou à casa de casa. Eu estou à casa de fora. Você tem uma comida por cima. Entender se você pode fazer uma mesa. Então, você vai andar para a mesa. Em bás. Você tem vizinho. Não vamos lá. Eu tenho três dias. São 15 meses. Tão. Rápido. O meu ar. Tú. O que é isso? Tem muito pessoas Comunidade muito forte Antes de jogar isso Vou colher uma cana de águia Vamos lá. O que é que eu quero fazer? O que é isso? A gente vai comer um bom A gente vai comer em uma cerveja O que é isso? A mesa ainda está caindo. É muito triste. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é? Ai, eu tenho um pouco na Ai. Não, não me tem? No. Hoje eu vou em um pouco,自然. Eu vou fazer uma idade de cima. Eu vou deixar um pouco de 10 minutos. Onde está o que é o que é 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 que é que é o que é que é. Olha, está em um lugar de um lugar. Estou em um lugar. Tchau, se você tem que ir embora Tchau, tem que ir embora Tchau, eu tenho que ir embora Tchau, eu estou indo tão longe Tchau 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 La cita Sono un Short première Tchau 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 O que é isso aí? O que é isso? Eu vou sair agora Eu não estou aqui Eu vou sair agora Obrigada, Fafa, obrigado Eu vou sair agora 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 O que é isso? Eu estou em casa. Como eu posso fazer? Eu estou estudando a música. Eu estou estudando a música. Eu estou estudando a música. Eu estou estudando um pouco. O que é isso? Mas isso é muito legal para filmar. Não tem alguém para filmar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu gosto de ver, eu gosto de ver. Ohai! Olá! Eu não saímos em casa. Eu fiz um prazer em casa, mas eu não lembro. Estou no meu tempo de vergonha. E eu dormi em casa 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 em casa. Eu fui desfileira de casa em casa. Eu passei em casa no meu celular, eu vou para a casa em casa em casa em casa. Eu estou fazendo esse vídeo para ir para a casa em casa em casa em casa em casa. E aí eu vou colocar o outro telefone E aí Eu vou gravar depois, eu vou gravar Eu vou gravar o meu papai Eu vou gravar Tá vendo? Eu estou no maybea hora de comer o que eu estou no mais. Eu estou no maybea hora de comer, 7h00. Não. Eu dormi um pouco antes. Até ontem morrer de bem. Então ontem morrer de muito tarde. Não sei se não se sentiu, mas não se sentiu, não sei se não se sentiu, mas não se sentiu. Não sei se não se sentiu. Mas não se sentiu, não se sentiu. Não há tempo para comer oche de ser noivo, Eu hoje em dia, o dia de manhã, o dia de manhã tem 40 minutos de manhã. 40 minutos de manhã. Não tem tempo de manhã. Um dia para atender uma carta, não tem um dia para atender. Porém, porém esse manhã. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Vamos ao nosso programa, vamos ao nosso programa. é isso, vocês vão ter uma olhada eu não tinha visto vocês vocês dizem que eu não tinha ouvido em dia eu não tinha ouvido, eu não tinha ouvido não é uma coisa? eu não tinha visto que eu não tinha ouvido mas não tinha ouvido são tão bonitas Tchau, tchau. eu estou indo embora eu estou indo desde o ano passado eu estou indo até aquelas eu estou indo até demais eu estou indo eu estou indo para mim eu estou indo até o dia não é assim O time é acordado. Mew não há 7 e a 8 anos? Foi nisso. Foi nisso. Eu já não há 5 anos. Foi nisso. 2 anos mais agora. 7 anos. E aí Eu estou com a 3 de canola, agora eu estou com a 3 de canola Você está em um gordura E se você tem a 3 de canola, você está em um braço, você sabe? O que eu estou com a 3 de canola de canola A 3 de canola para ser muito mais rápido Eu estou com a 3 de canola muito tempo Mas não tem que não se sentar com a doutor. Mas não tem que não se sentar com a doutor. Mas não tem que não se sentar com a doutor. Mas também é um bom. Agora todos os dias de 0,00. O dia de 0,00. Mas nós não temos o dia de 0,00. O que vai ser como se morreria? O que é o gianre? O que é o gianre? O que é o gianre? O gianre? O gianre? Agradeço a todos os pais O que é a... Quem é a quem? Quem é a do Brasil? Quem é? Quem é? Eu era um homem. Agora eu também era um homem. Eu era um homem homem. Não é um homem homem. É um homem. São um homem. É um homem de vida. Obrigado por nós. Obrigado por nós. Outro! Um... 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 Mas agora é o dia do dia. Porque aqui não tem o sol, tem um pouco de luz. Então, pode ser um pouco pequeno. E aí 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 Tchau, tchau. Então eu não vou sair daqui. Então eu vou fazer um dia. Então eu vou fazer um dia. Vamos lá. Um dia. 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 Não é possível ir lá em casa ou ir lá em casa. Eu não quero ir lá, ir lá. Tinha lá, eu vou voltar. O que é isso? O café já foi fechado. O que você falou sobre isso? O que você falou sobre isso? Sim, eu souberia. Mas eu tenho feito uma roupa de roupa, a roupa de roupa não tem uma sensação. O que é que ele falou? O que é que ele falou? Ele falou o que ele falou? Ele falou o que ele falou? Eu espero que minha espera é mais importante Eu espero que minha espera é mais importante É tão bonita, não é possível Ele falou que não tem jeito de fazer uma lição É isso que eu tenho comprado Porque eu não tenho a mentalidade Eu dirijo que não tenho marido Eu estou dizendo que ela gostaria de ficar amada Eu estou chamada de limón O que é isso? Na próxima vez a gente ainda falou que o time é para eu ganhar um ganho. E aí, eu vou dar um pouco de novo. Vamos lá. 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 vocês podem ver oi agora... oi 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 me só Estoui podemos ver Olha aí, a qual é puxar Eu digo, puxar. Tu puxar tudo, puxar tudo, quando tu puxar tudo ali O meu caraia está chegando a ver Quando eu estou comando uma coisa Eu estou ficando ficando Eu não estou ficando mais doigной, agora eu estou ficando Eu estou ficando ficando bem Não é possível. É preciso tomar o corpo. Sim. 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 Está tudo bem. Não tenho para fazer 10 minutos de treino. Está tudo bem. O que é preciso de si. É preciso de si. É preciso de si. É preciso de si. O que é preciso de si. Não é possível. Não é possível. É difícil. É impossível. Eu não acredito que você não acredita em seuu. É possível que você não acredita em seuu. Não acredita em seuu. Não acredito que não há nada. Não acredito que você não acredita em seuu. O que é que você não vai ter? Mostra sempre com certeza vai chegar. Mais uma vez mais uma vez não vamos ter cuidado. 10 minutos, mais uma vez. Mas que eu vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa. Mas eu para chegar em casa ou porém? Não tenho tempo em casa. é isso mesmo você está fazendo isso, você está fazendo isso não tem ninguém que me diz que eu sou uma pessoa que me diz que eu sou um pouco ou uma pessoa que me diz que eu sou uma pessoa ou uma pessoa que me diz que eu sou uma pessoa Eu vou fazer um papel, eu estou comendo um pouco. Se você não vai fazer um papel, você pode me fazer um papel? Obrigado por vocês. Obrigado por vocês. Não tem essas coisas, só um pão. Você pode fazer um pão? Um pão... Este é o meu lente é um grande. Três se fio, um pão, um pão, uma polícia de água, um pão, um pão, um pão de maquilité de arroz. É, é só. O que é a coisa de cânidade. Cânidade, de cânidade. Não vou falar que eu não quero fazer. Vou falar um pouco mais de verdade. Vou falar um pouco mais fácil. Conseguiu de cânidade. Não vou falar. Não vou falar mais de cânidade. Vou passar por um pouco mais, eu vou fazer. Não vou falar um pouco. Eu não posso falar de mim, eu não posso falar. Obrigada, eu não posso falar de mim. É certo? Já estávamos por 2 minutos. Já estávamos por 2 minutos. Eu não posso falar de vocês. Aisar Como é? Coisa E aí Eu vou te dar um pouco mais rápido E aí 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 Eu vou fazer uma coisa muito rápida. Olha o que eu vou fazer aqui. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer. Olha, eu vou fazer aqui. O meu dia todos estão aqui. 11h46. Quanto é? E aí? Oi, você tem tempo? Tem tempo tempo. Você tem tempo tempo? Ok. O que é? O que é? O que é? O que é? Eu estou a comer um salado. Eu não tenho nada. Eu tenho um salado. Eu estou a comer um salado. Eu tenho um salado. Eu tenho um salado. Eu tenho um salado. Eu tenho um salado. Eu não vou sair para comer, é muito difícil. O que é isso aí? O que é um dia? Sim, eu estou em casa, mas não tenho nada. Eu quero fazer uma carta. Ela quer fazer uma carta. Ela não vai fazer uma carta. Não pode fazer uma carta. Não é muito bom. Agora, para a gente lá, não vai ser mais rápido. Ele não aceita o dia não aceita, ele não aceita a gente. É a mesma coisa que você fizer. Você acha que eu estou em Nova York? Você quer comer algo? Você vai fazer algo aqui? Eu vou fazer algo. Eu estou na hora de ir embora. Eu estou com um dia. Não parece que eu estou em Nova York. ele já já tá feito Ele já está feito Ele já tenha feito o xílio o xílio já falta uns minutos porque eu já encontrei o meu irmão fazendo o meu irmão e ainda existe um tipo de visitas ele já meio que ouviu e se um harus fazer outros também fazemos o queira O que é isso aí? o que é que eu vou pegar? O café já está comendo Não está Apenas 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 não é Apenas Apenas O que é isso? Eu acho que você não tem nada. Eu não tenho nada. É fácil? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. o que é o que é bom? O que é o que é o que é bom? Não tem nada. Não tem nada. O que é o que é bom? Goste de bairro O que é isso? O que é isso? Não está na hora, não tem a gente Não tem problema, eu vou ficar aqui Tinha de bairro, não tem mais de bairro Tinha de bairro. Não tem mais de bairro. Se não tem isso? Não pode ser, não tem isso? Se não tem nada, não tem nada. Ele está bem feito, mas não tem o que eu estou comendo. O que é o que eu estou comendo? Um dia e eu estou comendo. Um dia e eu ainda não tenho um pouco. O que é isso? Não pode sair. É muito simples. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho de ver aqui no baleiro. Quem faz isso? Eu estava sempre fazendo um café. Eu estou sempre pela minha casa. Ela estava passando uma casa. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Eu gostei de ficar. Quando um baleiro. Eu gostei. Eu não fico com o que é que é o que é que é o que é que é que é que é? Eu vou deixar um gau-tão de carne, eu vou deixar o gau-tão de carne. Gau-tão de carne é muito bom. Eu estou com medo de fazer isso. Eu estou com medo de fazer isso. Hoje em dia é o dia 5 ou dia 6. Não tem nada, vocês podem me fazer um pão, eu vou fazer um pão. Eu estou fazendo um pão. Eu vou fazer um pão. Então, eu ter um pão, eu estou fazendo um pão. Tá muito tempo, não é? Não é muito tempo. É a mesma coisa que eu vou fazer. Eu preciso esperar 40 minutos. Agora eu vou fazer 40 minutos. Eu vou fazer um dia para o dia. Bom, então você pode fazer um bairro. Não tem que fazer um bairro. Agora alguém me envolve um bairro, então me deixe um banheiro. É um bairro. Esse é o que é? É um bairro de chão. Você pode me dar um bairro de chão? Nós temos um bairro de chão. Então vocês podem fazer um bairro de chão? É um bairro de chão. É um bairro de chão. Eu vou dar um bairro de chão. Vamos lá para vocês. Olha aqui. Esse é um bairro. É um bairro. É um bairro de chão. É um bairro. É um bairro. Um bairro de chão. Vou descer para essa bairro de chão. Eu não vou. Ainda é um bairro. Um bairro de chão. Uma bairro grande. O quão é um fio? Apenas uma bosta. Apenas um fio. 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 Obrigada. E aí, o que é um fio? É um fio. Um fiozinho, pode dar um fiozinho. Ok, obrigado. um é um 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 Vamos lá. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Isso é muito bom. Isso não é um pouco de saúde. Um dia é um dia muito legal. Um dia é um dia muito bem. É muito confortável. Por que um dia fica tão confortável? Você vai ficar um dia muito bom? Não é muito confortável. Um dia fica bem correto. Um dia fica bem correto. Tá louco. Não tem nada. 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 Atenção Se inscreva-se no canal Se inscreva-se para ativar Se inscreva-se no canal E aí E aí E aí Eu já quero comprar a gente... Olha... A gente vai comprar um, e a gente vai comprar uma flor, e a gente vai comprar um novo produto. Aqui, você vai comprar uma flor, mas não vai comprar um irigual. Hum, não vai comprar um barco? O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. . . . É isso aí. Não tem nada de vergonha. 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 A gente já está comendo. Eu acho que é muito bom. O que é isso? O que é o que eu quero fazer? Um... 7,8 minutos. Eu estou em casa. Eu vou fazer um alimento de um alimento. Eu vou fazer um alimento. Mas não é. Aí você vai me dar uma coisa. Você vai me dar um alimento. Eu vou fazer uma alimento. Eu vou beber mais. Eu vou fazer um alimento. Eu vou fazer um alimento. E aí você vai me dar um alimento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Siquinha aqui, galera! Coisa ainda채 Combgging sobre esse pedacolamento. Ah! Esse dia tá aqui em casa. Não tem problema. Ei, eu Predor scripture! Cosa pode Finishar antes de comer um Izuzão? Fighting, gente... Prestor questionário... eu vou comer um dia eu vou comer um dia eu não quero comer um dia eu vou comer um dia Tum, tum, um, tum, Tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, eu te nomi. Você pode ir lá, uma fita de um rosto? Pode ser aliados por uma receita. Eu soube-me aqui, mas 10 minutos antes de colar, E aí, eu estou usando um roupa. Mas a gente não vai ficar mais fresco, sim. Então eu ainda vou ficar com roupa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Depois de ver o carro, depois de ver o carro. O carro é um pouco diferente. Não é um pouco diferente. Mas um pouco diferente. Ou seja, em qualquer um chão, na nossa cidade, o carro é um pouco diferente. O carro é um pouco diferente. Muito bem. Atenção Sim. 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 Apenas uma panela. Apenas uma panela. Acesse o nosso site www.facebook.com.br 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 E aí, a gente vai dar um bolo, eu só comecei um bolo, um bom bolo. Então, você quer que você tenha uma coisa? Um bolo aqui, você vai ter um bolo aqui. Um bolo aqui, por um bolo aqui, um bolo aqui. Tem em entrevista ver, para não tirar? Olha só. Isso é rambôr, mas? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?